E aí galera, beleza? Aqui é o Artway. Sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft. Hoje aqui estamos no mapa, galera, chamado Algumas maneiras de morrer no Minecraft. A gente tem que descobrir, galera, algumas formas inesperadas de morrer no Minecraft. Então vamos lá, vamos partir logo para a fase 1. A fase 1 é essa daqui, level 1. Vamos ver. É, é fácil. Essa fase 1 é óbvio, mas a gente tem que morrer aqui, galera. É só tacar no fogo. É só ouvindo, só fazer o ritual da chama. E aí, galera? Estou comentando a minha vida já. Estou no Peaceful, então provavelmente eu devo estar regenerando muito rápido. Deixa eu colocar no Easy para não regenerar tão rápido assim. Pronto. Agora a gente está indo. Foi! Vamos lá. Passamos na fase 1, vamos para a fase 2. Vamos ver como é que é na fase 2. Pobre cavalinho. O que aconteceu com o pau-cavalinho? Meu Deus! Ok, galera. Está fácil de novo. Meu Deus! Eu tenho que me jogar em cima na lava. Espera aí. Espera aí, vem. Espera aí, cavalinho. Dá ré, dá ré, dá ré. Vai, cavalinho! Nossa. Eu quase... Espera aí. Ah, não. Será que eu tenho que tirar uma dor de diamante do cavalinho? Vamos de novo. Nossa. Eu quase... Eu cheguei... Ai, pegou! Nossa, cavalinho! Não, cavalinho. Não morra, não. Toma a armadura, cavalinho. Sem direito de morrer, não, cavalinho. Eu que fui uma pessoa má que foi cavalinho. Adeus, cavalinho. Foi bom ter participado dessa segunda fase com você, cavalinho. Não fique triste, amigo. Coitado do JV. Do cavalinho. Fase 3, galera. Está fácil ainda. Vamos lá. Minerar. Ah, não. Por que eu reclamei? Tá, minerar. Resposta. J3. Ah, e facilitou. Eu joguei muito J2, galera, quando ele é pequeno. Então o J3 é aqui. Olha aí. Isso é aquela forma, galera. Quando você minera para baixo e dá ruim, sabe? Dá ruim é o famoso que você cai na lava. 4. Uf. É... Tá bom. O que é isso? Meu Deus. Uf, aguenta ele, lobo. Oi, galera. Tudo bem? E aí, galera. Beleza, então. Eu vou dar tapa em algum de vocês e eu vou ter vários problemas, sabia? Deixa eu invocar mais, galera. Meu Deus. Eles vão passar por cima e agora eu vou invocar muito mais. Olha isso, galera. Olha quantos lobos tem aqui, pessoal. Olha quantos lobos tem aqui. Olha agora. Foi. Eita, galera. Tá brava. Meu Deus. Eu morri muito rápido. Ok. Vamos para a fase 4 agora. É 4, né? É 4. É 5. Entre na 5 e na 4. Foi na 5, eu acho. Ok. Simples, tá? Ah, tá. É só pôr na lava, pô. É simples. Oh! Não é tão simples assim. O mapa enganou a gente. Ok. Um labirinto. Olha só que maravilha. Um labirinto. Regra da esquerda, galera. A gente tem isso em vários vídeos. É só seguir o caminho da esquerda que você vai acabar encontrando o caminho mais rápido do labirinto. Na verdade, é um caminho preciso, sabe? Não tem como não ser esse. É só seguir a esquerda, galera. Olha. Não é aqui. Dá a volta para a esquerda. Provavelmente eu vou morrer de fome. Pro jeito que eu tô vendo esse labirinto é muito longo. Só seguir a esquerda. Não tem erro, pessoal. Eu poderia ter feito isso no labirinto. Não fez. Por isso, eu quase perdeu. Segui na esquerda. Vou dando a volta na esquerda. Opa. Esquerda aqui. Deve ser para cá. Não. Provavelmente é isso aqui, galera. Mas... Opa, não é não, hein. Vamos continuar o nosso caminho, galera. Porque o nosso caminho estava mais perto. Eu espero não estar dando a volta. Porque se tiver algum lugar que fez eu dar a volta, eu vou ficar muito triste. Galera. Isso é um labirinto impossível. Espera aí. Eu troquei. Eu devia ter seguido a caminho da esquerda. Eu parei de seguir a caminho da esquerda. Por quê? Eu tô ficando confuso já, galera. É muitos caminhos. Sério? Olha isso, pessoal. Se tiver uma parede aqui, tipo, fazendo eu voltar, alguma coisa assim, eu vou ficar muito triste. Pronto. Opa. Parabéns. Cheguei. Nossa, esse caminho foi muito longo. Bom, o caminho da esquerda deu certo no final, né? O importante é que todo mundo deu tudo certo. Beleza, vamos para o 6 agora. É... Ok. Dry Akits. Eu não sei o que é isso. Kill yourself. Ah, tá. Me matar. Beleza. Deixa eu pensar como fazer aqui. Passo 1. Um arco. Ok. Passo 2. Isso não repito. Passo 3, flecha. Tá. Aqui dá pra matar de várias formas, galera. Dá pra pular aqui. Perder um coração por segundo. Dá pra... Opa, fazer uma torre maior. Olha aqui. Opa, não dá pra colocar bloco, não. Então, tem outra forma também que essa aqui, né? Meu Deus, é muita flecha. Tem que colocar no bloco também. Mas não tô conseguindo colocar bloco. Que triste. Deixa eu colocar bloco. Por favor, mapa. Deixa eu colocar bloco. Tem crafts aqui também pra fazer. Mas eu posso matar do jeito mais simplificado, que é com essa flecha aqui, né? É só não errar nada. Opa. Opa. Foi. Ah, não. Foi. Ah, não. Ah, não. Foi. 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 Boa. Conseguimos depois de meia hora passando a fase 6. Vamos agora pra fase 7, galera. Eu tenho um botão ali no meio. Lava, Beth. Ok. Banho de lava. Ok. Banho de lava. É só isso a fase. Eu vim... Olha só. Quer dizer, então, que o mapa me trollou? Quer dizer, então, galera, que não é o banho de lava que eu tô com resistência a fogo? Deixa eu pensar como eu vou fazer isso aqui. Ah! Eu tenho que pular na lava e sair. Ah, esperto. Foi esperto. Foi esperto. O mapa foi esperto agora. Eu, na verdade, não posso tomar banho de lava. Eu tenho que entrar na lava e sair. Porque senão eu tenho... Olha, tem a solução aqui. Hahaha. Eu sou esperto. Eu não fui tão burro assim, galera. Eu me liguei. Eu me liguei. Entrar na lava e sair. Não, na verdade, eu não liguei não. Fui sorte mesmo. Olha. Meu coração. Um coração. Acabou. Foi. Vamos lá agora, galera, pra fase 8. Pera aí. Tem um botão aqui no meio. Ah, tá. Ah, checar o canal dele no YouTube. Pistão puzzle. Ah, não. O que é isso? Meu... Pera aí. Meu... Você pode apertar de uma vez. Ah, não. Pera aí. Galera, eu tô tentando entender isso aqui, galera. Ah, beleza. Começa daqui. Ah, tá. É fácil. Puxa a areia. Puxa a areia. Puxa. Puxa. E agora? Ok. Puxa. Não puxa, né? Pera. Por que isso que a gente tá... Ah, eu sei. Boa. Puxa. Vai lá, amigão. Empurra aí pro cara. Ajuda o cara aí. Empurra aí pro cara. Beleza. Eu tô ficando bom nisso aqui. Olha só. Tô orgulhoso da minha... Do meu desempenho. Ah, puxa aqui. Ó, sou rápido demais. Puxa aqui. Puxa aqui. Já vai puxando, empurrando. Isso aqui você puxa. Beleza. E agora? Pera aí. Ahn... Tem que passar pra cá. Eu... O bloco parou, galera. Pera aí. Ah! Tem um aqui escuro na parede. Eu não tinha visto. Empurramos pra cá. Puxa aqui, amigão. Ajuda o seu amigão aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa. Acabou? Pera. Deve ter mais alguma coisa agora. Ahn... Ahn... Ok. Eu tô aqui, galera. Pera aí. Tem um buraco aqui, né? Aperte o botão quando o botão estiver aqui. Ok. Aperte quando a alheia estiver aqui. Deixa eu tirar essa chuva. Mas a... A alheia tá aqui. Tá trolando que esse botão só poderia ser pressionado uma vez, galera. Quer dizer, então, que o mapa deu ruim. Pera. Eu não entendi, galera. Na verdade, eu tinha chegado até o final. O mapa parou de funcionar. Olha pra isso. A areia... Peraí. 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 O mapa parou de funcionar uma vez que foi agora. Agora, no mínimo, foi, né? Tá bom, galera. Eu tenho que pisar aqui em cima no final. Era isso? Deixa eu pular essa parte. Esse aqui eu não consegui, galera. Porque eu não sei se foi o mapa. Eu fui eu mesmo que consegui. Bom, vou deixar aí, né? Ah, não. Eu já fiz esse já. Já fiz o oito. Vamos pro nove agora. Já tá no nove. Foi o oito. Agora o nove. Dropper. Ah, eu tenho muita vida. Deixar no final, é. É, galera. Aparentemente, deixar no final. Ah, não. Mas é um dropper com um vídeo infinito. JVNK. Foi. Eu bati uma vez, então eu não consegui. Ah, não. Paras bem. Você conseguiu. Obrigado. Ah, não. Ah, não. Botão errado. Meu Deus, galera. Botão errado. Peraí. Tem um A aqui, ó. Meu... Quantos botões tem aqui, hein? Qual será o verdadeiro? Provavelmente, galera... Eu não sei... Aê! Acertei o botão. Boa, galera. Agora a fase 10, que é a última. Vamos ver o que a fase 10 tem pra mim. Era pra ser parkour. Isso era pra ser parkour. O mapa tá dizendo. Tá. Parkour, eu sou um dos melhores parkoureiros do mundo. Eee! Sabe o que eu falei. Vamos de novo. Eu podia pular em cima daquele negócio, né? Ver o que tem ali, né? Tem escrito aqui. Entre se você puder. Como assim, é um desafio isso aqui? Ah, não! Mentira. Mentira. Peraí, galera. Tô ficando com fome. Tem que botar no Easy. No Peaceful, quer dizer. Deixa eu pegar esse lado aqui de parkour. Não, esse parkour aqui é mais longo. Então, vamos tomar cuidado. Ah, não! Agora. Ah, não. Eu passo de nove fases. Na última, tem um parkourzinho, um façuzinho. Eu não passo. Peraí. Olha isso. O parkour não é tão difícil, não, galera. Esse parkour é até óbvio. Tá dizendo assim. Eu também por aqui, cara. Por favor. Tô te ajudando. Foi! 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 Boa, galera. Conseguimos entrar. Boa! Terminamos as três fases. Completamos o mapa, galera. Então, amigos, para a gente ter gostado, vira o seu like aí embaixo, aqui embaixo do canal. Valeu, galera. Beijos e até mais. Fui!